E, velho, de verdade, eu não quero que vocês contem pra ele, ninguém, mano, ninguém pode contar pra ele. É o seguinte, esse Pucca aqui, mano, o Renato não tá dando valor nele, ele comprou pra sortear pra alguém, só que ele subiu o Morro Desafio três vezes. Mano, já quebrou o escape, essa parte de trás dele já, mano, tá tudo quebrado, e eu arranjei um Fusca melhor. Você vai jogar ele, mano? Tá aqui de cima? Vou. Seguinte, mano, esse Fusca do Renato aqui, sim, mano, é uma vingança que eu tô fazendo com o Renato, porque eu não sei se vocês lembram ou não, eu tinha o chevetinho com a mais linda do mundo, eu tinha um carro que eu gostava. O Renato pegou ele dali, ó, e capotou o bichudo. Coloca aí, churrou. Vai, 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 vai. E eu nem posso correr, não, viado, vai cair. Não, vai jogar, Léo. Filha da puta, se não, viado, se não, viado. Filha da puta, se não, viado, tá louco. Vai, a Thumb é Thumb, velho. A Thumb, vai, vai, Thumb. Vem, Léo. Segura, 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 segura. Vai cair, vai cair. Vai na Thumb, vai na Thumb. Solta, 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 vai na Thumb. Eu vou dar um outro carro pro Renato, eu vou ir agora procurar com vocês um carro melhor que esse Fucca. Esse Fucca véi aqui, eu vou dar um carro melhor. Bom, rapaziadinha, é o seguinte, mano. Estou aqui no Facebook, tá ligado, pra procurar já um Fusca. Aqui, ó, achei um Fusca bom. Fusca barato. Bão e barato, esse aqui. É, pesquisa. 2,800. Ah, não, esse daí tá muito barato. Não, esse aqui tá na Arbô, melhor do que aquele velho do Renato. Ele tá muito barato e um pouco bom. Então, mano, vamos sair agora pra encontrar o novo Fusca do Renato. E, velho, de verdade mesmo, tô empolgado. Tchau. Mano, vai ser legal. Eu acho que vai ser muito mais. Vai ser legal porque, tipo, ele deve ter ficado triste pelo fato de, tipo, mano, ele queria dar o carro. Aí você foi lá e, tipo, mano, se vingou, mas ele não pode ficar bravo porque ele fez isso com você primeiro. Acabou no carro, mano. Acabou no chavete. Agora, o que você vai fazer, ele não fez ainda por você. É, me deu um carro. Vai dar um Fucca novo pra ele, mano. Isso, mano. Vamos lá, vamos lá comprar esse carro. Rapaziadinha, chegamos, hein? Mano, é aqui, ó. Eu falei pro bravo arranjar um Fusca pra mim e ele arranjou. Cadê a minha Fusca? Uh! Olha isso, rapaziada. É esse Fusca que eu falei pra vocês que o T7M é arrumado. Vamos ver se o bicho tá bonito. Mano, quem ganhar esse Fusca, de verdade mesmo, vai tá no céu, hein, moço. Olha. Mano, esse Fusca tá ajeitadinho. Gente, vamos esperar o dono do carro chegar que ainda vai fazer a grande negociação pra comprar esse Fusca e ele vai falar pra mim, ó, é assim que liga, é assim que anda, é assim que faz. Porque, mano, Fusca é do jeito, mano, só o dono consegue andar em Fusca. É, rapaziadinha, esse aqui, então, vai ser o Fusca que eu vou dar pro Renato. Chegou, rapaziada. Chegou. Mano, é isso mesmo. Chegou. Iberanóis! Vocês vão ver o que vai chegar pra esse portão, rapaziada. É agora, mano. Vocês estão prestes a ver, mano, a minha melhor tronagem do canal, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Ó, é o seguinte, eu vou dirigir o trator agora e, mano... Sai da minha frente, que eu passo por cima, hein? Eu vou dirigir esse bagulho. Ó, ó, louco. Que massa! Faz drift esse bagulho? Dá, abraça. Nossa, que massa, mano. Que massa, gente. Mano, vocês estão entendendo que eu tô dirigindo um trator, mano? Sai da frente, a polícia! Tá, fã! Sai da frente, a polícia! São Paulo! Mano, vai ser muito bom esse vídeo, rapaziada. Muito bom! Um, dois? Of course. Ilha, um! Vai! 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 Agora... O Renato falou que vai gastar um milhão de reais pra fazer a trollagem comigo, tá ligado? Pra ele fazer eu e minha mãe chorar, só que é o seguinte, eu vou dar um Fusca melhor pra ele, tá ligado? Ele tá, mano, muito, muito bravo, ele tá muito, ele tá muito puto, tá ligado? E, mano, já que ele tá gravando ali, eu vou fazer o seguinte, eu quero ver se ele vai estar com essa marca toda, mano, na hora que eu der o novo Fusca pra ele, tá ligado? Eu vou dar o novo Fusca pro Renato agora, mano, acabei de capotar o carro, eu aluguei um trator pra isso, e, mano, agora chegou a grande hora de dar o carro pro Renato, tá ligado? Bom, rapaziada, chegou o grande momento, mano, de dar esse Fusca aqui pro Renato, e, velho, de verdade, eu quero ver muita reação dele. É agora, mano, é agora, é agora! Renato, é agora! Olha o seu carro novo! Lá, velho! Lá, velho! Lá, velho, aí tá zero, isso aí! É outro Fusca novo, tá? Mano, esse aqui é seu carro novo, tá ligado, velho? Mano, esse aqui é seu carro novo, mano! Nossa, incrível! Mano, juro, olha o seu Fusca novo! Esse tá novinho, velho! Não, não faz isso, não! Não, é só colocar um negocinho! É só colocar um negocinho! Ô, novo, mano! Gostou, mano? Ah, não tem que ver com a galera aí, eu gostei, eu adorei! Eu gostei desse bagulho aqui, velho! Eu também, mano! Eu quero ver o motor dele! Não, o motor dele é massa! Vamos ver o que tem esse carro! Você abriu o carro, meu Deus do céu! Que isso? Mano, tá pegando certinho, bateu, pegou! Olha o motorzinho do bicho! Tá feio de bateria, né, ó! Não, de bateria não tá tão bonito, não! Eu sou velho, mas é cadrão, mano, é o melhor que tinha! É cadrão, não! É, o escapamento, mano! Mão barulho da hora! E, meus amigos, mano! Hoje, começando mais um vídeozão pra vocês! Aqui, mano, no canal da Dada Hornet, é o seguinte, rapaziada! Hoje, mano, estou aqui com o Fusca do Renato capotado! Por quê, mano? Eu quero ver a situação dele, tá ligado? Mano, eu vou descapotar esse Fusca agora! Rapaziadinho, o mesmo trator que me ajudou a capotar ele, ele vai me ajudar a descapotar agora! Tem termos, né, porque a maior parte que capotou isso aí foi isso aqui! Ah! O Renato desligou! Ô, como que você deixou o Renato desligar o... O cara chegou, ele me enquadrou, não teve nem jeito! Não teve... Mano, ele é... Ele é esperto, ele é rato, ele é rato! Ele é rato! Não, esse é bração, seu primo! Olha! Não, obrigado por você ter me ajudado! Pura gordura! Olha, olha o tamanho da perna! Esse menino, então descapota aí com a perna, então! É que com a perna aqui, ele tá muito baixo, e as mais altas eu descapotava com a perna! Uuuuuh! E rapaziada, uma coisa que eu fiquei sabendo, que o Gui... A gada que eu fiz! Vai ser o novo dono do Fusca! Tipo assim, esses aí vocês vão ver lá no canal dele, tá ligado? Não sei como que ele vai fazer pra ressurgir esse Fusca! É um projeto, é um projeto! É um projeto que ele falou que vai fazer, então... Ai, já é projeto! Gui, eu vou descapotar esse Fusca agora! Você tem certeza? Então, na hora que eu ver ele descapotado, aí vai dar pra mim entender o quanto que eu vou gastar nesse projeto! Eu vou mostrar pra vocês, gente, uma coisa! Que ele tem motor! Por exemplo... Por exemplo, imagina você tá numa rodovia, perdeu a direção, e caiu um barranco desse e capotou! Vamos ver se você sobreviveria? Não! Duvido! Nossa! Mano! Até por hora, né, que nós jogamos lá! Eu acho... Que não! Eu acho que, mano, não sobraria ninguém! Olha isso! É o banco de trás, né? Mano, a pessoa do banco de trás não há cinto que segure isso, porque soltou o banco! Não, e outra, a gente tem que deixar claro também que esses cintos de segurança aí não são mais recomendados, né? Eles são muito antigos e eles são só um ponto! Isso! Então você pega ele e só fechou ali e já era! Os de hoje são três pontos! É, hoje os carros são mais modernos e eles são mais seguros, tá ligado? É, hoje, né, capotou ele parado! Imagina, tipo, um carro que tá vindo a 80 por hora e... É muito... Estraga muito, gente! Falar pra você, eu só queria ter a força dessa arvinha, mano! Porque ela aguentou com o cabelo! Eu queria ter a força dela, que ela segura, tá segurando um pouquinho aqui, viu? Tá segurando, de soltar ela! Mano, então vamos lá puxar ele, né? Mano, na hora que eu descapotar... Esse buraco é secretíssimo, só que não consegue ver por debaixo do carro, né? Não, não, tem um buraco ali dentro! Tem uma fossa, não sabia, nunca tinha visto! Uma passada secreta! Nossa! Uma passada secreta pro rato! É! Eu acho que eu quebrei isso aqui, não conta pro Elton, não! Porque eu acho que a Fusca caiu em cima! Você acha? E quebrou a tampa! Você acha, meu? Duvido! A tampa! Não fui eu, não, já tava assim! Gente, olha isso, mano! Eu quero mostrar com detalhes como que tá o Fusca! Eu não sei como que a gente vai fazer pra descapotar, porque a árvore tá atrapalhando! Então, mano, sei lá! Eu tô com medo de me cortar também nesses cacos de vidro! Vai, mano, marcha! Só vamos ver como que ficou ali depois que ele descapotar! Aí já ligou o trator! Ó, rapaziada! Vamos ver como que a gente vai fazer aqui! Nós não, né? Os caras! Vocês tão conversando em código? Pode! Pô, antes, tipo assim... Você vai usar ele mesmo? Tá bom! Tá bom! É porque eu ia falar pra ele... Eu ia falar pra ele dar uma... É, vai que escapa! Sai da vista, gente! Sai de perto! É agora, hein, rapaziada! É agora! Pode arrastar, meu... Não sei, mano! Ó, tá vindo, hein! Mano, tô com medo! Ô, primo, você não quer vir mais pra cá, não? Vai que estoura essa corda! Mano, tô com medo! Ai, olha o tanto de gasolina que tá vazando! Outra... Olha! Meu Deus! O que é aquele monte de água? Choveu! Ah, choveu? Ah, é verdade! Choveu hoje! Eu pensei que era gasolina! Mano, olha isso! Olha isso, mano! Ó, vai dar certinho! Agora você trai pra cá e nós estomba ele, é isso? Achou outro buraco ali, ó! Nossa, eu que dei duas tampas da casa! Mano! Já, não, já era, primo! Ó, esqueça esse daí! Já vem, Skipper, no seu novo carro, hein! Novo carro! Novo carro! Novo carro! Não, mas eu só preciso da estrutura dele, só! Eu só preciso do motor dele! Ah, tá bom! Mano, olha isso! Vamos descapotar o bichão! Ó, tem uma mofada aqui! Mano, o que é isso? Mano, descobri um... Olha! Marvalo do tono aqui! Vamos descapotar o bicho! Ah, eu vou ajudar! Vai! Não, o bagulho vai! Não, não, cuidado! Vai voltar no CD, amigo! Meu Deus! Não, eu acho que não vai, não vai, não vai! Eu acho que não vai, não vai, não vai! Chega na roda, volta! Vai, pode ir, pode descer! Isso! Isso! Ah, é! Agora puxa! Ah, não! Ah, volta agora, vai ter que fazer de novo! Isso! Agora puxa! Puxa pra trás! Pra trás agora, desvira! Isso! Pode puxar agora! Vai! Parabéns pelo seu novo carro! Vai, vai, vai! Ai! Descapotado, rapaz! Aê, mano! Você é o mestre! Ô, Gui, tá zero, viado, seu carro! Mano, nervoso! Ó, ó, se liga! Nervoso, Gui! Que leve, já! Não, cuidado de cortar aí! Gente, o Fusca tá descapotado! O Fusca tá descapotado! Let's go! Hey! What you gonna be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die. Mano, eu quero ver como que tá isso aqui por dentro. Mano, olha o furo que deu aqui. Mano, que massa! O balde ficou de pé! Oxi! Oxi! Ô, Gui, você tem certeza que você vai querer? Vai ser um projeto tão legal que quando eu fizer, todo mundo vai querer fazer, ó! Não, demorou! Igual o carro velho! Igual o carro velho, lembra quando a gente trouxe o carro velho? Ninguém queria! Não, deu... É! Então não queria! Isso! Foi isso! Olha isso, rapaziada! Esse aqui, então, vai ser... Ô, Gui, o motor tá novo, mano! É o motor... É o motor... E da parte de baixo do carro, tá ligado? Aham! Andei, andei! Deixa a frente, vejo pra lá! Ah, tá, demorou! Rapaziadinha! Mano, tô colocando o bichinho pro canto... Mano, de verdade mesmo, quebrou quase todos os vidros dele! Ó! Aqui o motorzinho... Eu acho que, mano... A única coisa que sobreviveu nesse Fusca foi o motor... O que mais que dá pra usar? Mano, as rodinhas, as rodas, dá pra usar muito! Top, top, top! Oi! Esse foi o carro mais detonado de todos! De todos! Não, de todos, isso aqui foi... Vou dobrar o carro no meio! A capotagem mais insana! Rapaziada, olha por dentro como ficou, mano! Olha isso! Mano, pedaço quebrado! Ó, o volante ficou inteiro! O banco também ficou inteiro! Então... Ó, o painel ali, ó! Mano, aqui em trás, soltou o banco! O banco tá aqui em cima, ó! Dá pra ver aqui a parte de baixo! Você vai amarrar ele aqui agora e puxar pra lá! Vai pra lá! Não, mas pode ser os pegados! Fechou! É agora, hein! Vai ficar no jeito agora, rapaziada! Tá certinho! Vai puxar, vai puxar! Força! Ó, pega! Esticou a corda, hein! Nossa! Nunca vi um forte ficar tanto, ó! Ó, esticou! Ó! Nossa, essa corda escapa e vem na cara, moleque! Não, aí fica sem dente! Moço! Olha, machuca! Não é pouco, não! Não! Olha o paraquedro voando! Ó! Já voltou! É! É, rapaziadinha! Agora! Não, vou passar por baixo! Boa! Mas eu preciso só for de escapa! Vou esperar! Mano, eu quero mostrar pros moleque que o Fusca já capotou! Uh, escapou! Ainda bem que não tá perto! Mano, certinho aqui! Aqui tá top, né? Ô, certinho! Certinho, certinho! Ô! Certinho! Valeu! Olha, mano! Ficou play! Ô, você deu mina de marmos? Não estragou muito! É só passar uma tinta, fica filé! Fica filé, né? Aquele Fusca daquele mini que tava aqui! É dele agora! Ele vai tentar arrumar! Só passar uma tinta e não dá um usual! Não, coisinha boa! O motorzinho tá bom ainda! Quatro pneus bons! Direção! É, tem direção hidráulica! É, tá bacana, tá chique, tá bonito! Mano, brigadão! Brigadão! Rapaziada, é o seguinte, mano! Eu quero muito que vocês verem nesse Instagram aqui agora! Agradecer esses feras! Porque, mano, aceitaram fazer essa loucura comigo! Que é capotar o carro e tudo mais! E a gente vai fazer mais atrapalhada! Vamos, tamo junto! Mano, sabe o que a gente vai fazer? Qual que é a próxima? Mano, a gente vai jogar uma moto com um trator! A gente vai cavar o buraco e jogar uma moto lá dentro! Bora, bora! Tá comigo? Não, não precisa! Mano, valeu! Valeu! Mano, eu agora vou chamar os moleques! Os moleques tá tudo ali! Véi, juro! Renato! Escapotei! Rapaziadinha, por que vocês tão rindo? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Mano, escapotei seu fusca, você viu? Tá valendo tudo! Mano, tá perfeitinho agora! Ô, o Gui falou que é dele agora, eu não entendi! É, eu dei pra ele! Você deu pra ele? Aham! Ah, pra... Né? Adubo! Aquele fusca de ser mancado, eu não sei como o seu irmão vai fazer! Tchau! Vai fazer uma gaiola! Vai fazer uma gaiola? Ah, ele falou que vai fazer um projeto, mas eu acho que não vai andar não, hein! Será que vai ser todo mundo de chassi? Não! Tá bom! Ô, fusquinha tá... Eu tô vendo esse negócio voando, é seu? Legal, né? Legal pra caramba! É, top! Não, tô com fio! É... Zeva na pia! Tá! Ih, rápido, tá? Olha isso aí, vamos lá e voando! Gente, eu sei que você tava aqui voando o bagulho, hein! Vocês viram eu descapotando o Fuka? O Renato... Mano, o Gui falou que vai fazer o negócio funcionar! Ele falou que eu tô fazendo um projeto! É, eu não entendi, mas... O fusca tá lá, tá descapotado! O fusca novo do Renato, tá ali que você vai fazer o desconto desconto premiado! Mano, tá guardadinho! A gente ligou pra ele? Já? É que você não tava ontem, eu tava ontem aqui, é ontem foi tudo! Ontem foi legal! Ah, você falou do meu fusca? Tá louco? O louco, o fusca dele é uma nervoso! O negócio desse? O fusca dele é uma nervosa! Você tá achando o meu fusca de velho? Lógico que não, eu ganharia aquele fusca fácil! Eu também! Só perece um atingirinho! Viado, ele pagou mais de 7 mil reais naquele fusca! Aham! Não ganha nada! É dizer... Mano, ele tá achando que o meu fusca... Não, eu não posso falar isso não! Não posso falar isso não! É... Foi bem recompensado! É isso, gente! Hoje eu descapotei o fusca! Mano, vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou! Deixa o likezão! Valeu, mano! Falou e fui! Tchau!